Vamos entender isso aqui? Se eu tenho aqui 4,17 para transformar para fração, vai ser a mesma coisa que 417 centésimos, que está subtraindo 0,3, que é a mesma coisa que 3 décimos, que também está subtraindo aqui 1,234, que é a mesma coisa que 1.234 milésimos, certo? Se eu for realizar essa subtração com esses denominadores diferentes, está vendo? Eu tenho 100, 10 e 1.000. Eu não consigo, porque eu não consigo realizar a subtração com denominadores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir ao mesmo denominador, ou seja, tirar o mínimo múltiplo comum e encontrar os numeradores respectivos em relação ao meu mínimo múltiplo comum para eu conseguir fazer essa subtração. Então, eu vou pegar aqui o 1.000, que é o mínimo múltiplo comum, dividir por 100, multiplicar por 417. Vai dar 4.170, menos o mesmo 1.000, que é o MMC, dividido por 10. Vai dar 100, vezes 3, 300. O mesmo 1.000, dividido por 1.000, vai dar 1. 1 vezes 1.234, 1.234. Agora, nessa situação aqui, eu tenho subtrações com o mesmo denominador. Então, basta eu repetir o denominador, que é comum a todas, todos os termos que eu tenho aqui, e eu posso realizar a subtração apenas dos numeradores agora, sem casa decimal. Realizando essa subtração, eu vou encontrar 2.636 milésimos. Voltando para o formato de decimal, é só eu contar. Eu tenho três zeros aqui, então eu vou colocar a vírgula nessa posição aqui. Dá 2,633. Essa é uma outra maneira da gente realizar a subtração. Além do método tradicional, que a gente já revisou ontem, tem essa maneira. Além dessa maneira, ainda tem quando a gente vai preencher as casas decimais para eu ter a mesma quantidade de casas decimais. Olha lá na página 35. Lá em cima, tem uma outra estratégia para a gente também realizar a subtração. Na mesma subtração aqui que a gente fez anteriormente, transformando para a fração, aqui, ao invés de ele transformar para a fração, ele colocou a mesma quantidade de casas decimais em todas as parcelas que eu tenho aqui. Então, aqui, por exemplo, na última parcela eu tenho 1,234. Então, eu tenho três casas decimais. Na segunda, eu teria só uma. Então, acrescentou dois zeros para eu ter também três casas decimais. Depois, nessa primeira, acrescentou uma, que tinha só duas casas decimais. Então, todas ficaram com três casas decimais. Realizou a subtração, encontrou 2,636 também. Então, esses outros métodos, vocês também podem usar, vocês vão escolher. Se vocês querem fazer o tradicional, se preferem transformar para a fração, ou se preferem só igualar as casas decimais e realizar as subtrações. da página 35, número 1, 2, 3 e 4. E na página 36, tem a número 5 e 6. 5 e 6, lá em cima. Vocês vão resolver, tá? Quando no enunciado não falar qual é o método que ele quer que vocês utilizem, vocês vão escolher o método que vocês acharem mais fácil, que vocês quiserem. Só se no enunciado falar qual o método que ele quer, ele escolher qual é o método que ele quer. Do contrário, vocês podem escolher qualquer um dos três para resolver. Tá bom? Tá bom?